Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, Pai do Senhor e igreja, amados quero trazer uma palavra para a igreja no salmo, salmo 112 queridos, salmo de número 112, grande e poderoso é o nosso Deus, Aleluia, a epígrafe deste salmo, o título dele é a felicidade daquele que teme a Deus, eu gosto de fazer uma observação irmãos, porque temei, quando a Bíblia fala teme a Deus, não é aquele pavor, né, de temer de Deus, ai, eu vou fazer isso, não Deus me mata, não, esse temer aqui é reverência, é amor, Deus não quer que você obedeça a Ele, por temor dEle lhe matar, Ele quer que você obedeça a Ele por amar a Ele, então é isso, é reverência, a palavra do Senhor vai dizer assim neste salmo, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada, fazendas e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre, aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo, bem irá o homem que se compadece e empresta, diz porais suas coisas com juízo, na verdade nunca será abalado o justo, nunca será abalado o justo, ficará em memória eterna, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor, o seu coração, bem firmado, não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos, é liberal, dá o necessitado, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória, o ímpio verá isto, e vai se enraivecer, ranger os dentes, e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. Amados, a palavra do Senhor nosso Deus, ela tem enaltecido o crente que é obediente, nós podemos ver que a obediência a Deus tem sido lembrada por Deus na Santa Palavra, especialmente com relação a misericórdia, é quando você vê Deus dizer que aquele que ajuda o necessitado é abençoado, quando você vê Jesus dizer que é melhor dar do que receber, e nós costumeiramente somos muito egoístas em alguns sentidos, eu digo nós porque é todos nós mesmos, às vezes a gente teme fazer algo e fazer falta, não, o seu tirar vai fazer falta, é claro que nós temos que ter prudência, temos que ter a direção do Espírito Santo, e temos que saber como vamos fazer isso, mas é o que Deus manda, você veja que na parábola do samaritano, Jesus vai falar que o levita passou de largo, de largo é passou, largo é distância, se o lugar é muito largo, ele é muito espaçoso, ele passou, ele viu lá, aquele homem machucado e ele passou de longe, o sacerdote também, e ele começa a citar isso aí, era ele chamando a atenção, porque o povo de Israel da época de Jesus, os religiosos da época, eles não tinham misericórdia, eles não eram generosos, Jesus dizia para ele lá em Mateus 23, 23, vocês dão o dismo da hortelã, do entro, do cominho, mas esquece o principal, o amor, a misericórdia e a fé, ele estava dizendo assim, o que é que adianta você ser dizimista, isso você deve fazer, mas você ser dizimista com o coração duro, que vê seu irmão sofrendo e não faz nada, aí nós vamos para Tiago, no capítulo 2, Tiago vai dizer assim, o que é que adianta, você dar uma palavra para um irmão, uma irmã, e dizer, pode ir em paz, se regale, quer dizer, fique tranquilo, sem suprir suas necessidades cotidianas, suas necessidades diárias, e nós podemos ver isso acontecer muito, pessoas que apenas oram, mas não tem ação, a palavra de Deus diz, que a fé sem obra é morta, qual é a obra? A obra de estender a mão, a obra de ajudar, ninguém é tão pobre, que não possa fazer nada por ninguém, a verdade é essa, os crentes não são assim, os crentes devem ter sempre um coração aberto, para ajudar, porque isso atrai bênção, hoje eu quero falar sobre isso irmãos, porque, as vezes nós fazemos certas coisas, por desconhecer a palavra, e essas coisas bloqueiam nossas bênçãos, e até o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas, porque nós não estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, eu gosto muito de lembrar, sabe o que? Gosto de lembrar aquele filho, que gosta de beber cerveja, comer carne assada, o churrasquinho na hora da cerveja, chega o amigo dele, ele paga para o amigo, paga para o outro, não, pode deixar que eu pago, eu pago, pago para todo mundo, né, dá dinheiro para os amigos, mas a mãe dele está lá na casa dele, prestando uma sandália, prestando uma vitamina, né, ele sabe que as mulheres de uma certa idade, precisam de vitamina D, precisam de sais minerais, porque já estão perdendo isso devido a idade, vê sua mãe dizendo, eu ando tão fraca, eu já não estou aguentando nem ficar em pé, as vezes a mãe diz, hoje para mim me levantar foi uma luta, e ele não observa nas palavras da mãe, mas quando um amigo, ou um suposto amigo, diz alguma coisa, ele é ligeiro para socorrer ele, mas o coração dele está fechado, para socorrer aquela que lhe trouxe a vida, aquela que é importante para a vida dele, eu gosto de dizer isso, sabe por quê? Porque outro dia eu falei no culto lá, sobre isso, eu disse, você já levou sua mãe, para fazer uns exames de sangue, você já fez um check-up na veinha, já mandou olhar como é que está, os amortecedores dela, como é que está, as dozinhas que ela sente nos ossos, no joelho, cumprimento da palavra, na velhice é canseiro e dor, mas você já fez alguma coisa, para aliviar essas dores, um filho estava escutando, lá em Belo Horizonte, saiu da empresa dele, à tarde, pegou a mãe dele, levou no laboratório, mandou fazer tudo que era exame, no dia seguinte, levou a mãe dele no médico, o médico passou uma série de medicamentos, e ele disse, pastor, bendita hora que eu estava ouvindo aquilo, que eu nunca tinha tentado para isso, nós temos que atentar para o que ouvimos, dentro de casa, fora de casa, mas a palavra de Deus disse, que primeiro, os que estão perto, primeiro a família, por que irmãos? Porque a palavra de Deus disse, que honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa, então você olhar para a sua mãe, olhar para os pezinhos dela, tem a sandalinha de mamãe, mamãe está com essa sandalinha faz tempo, comprar uma sandalinha para ela, comprar um vestidinho para ela, meter a mão no bolso, mamãe está aqui 200 reais, de acordo com as suas possibilidades, para a senhora comprar um presente, ela vai ficar tão feliz, que é velho e gosta de dinheiro irmão, eu não sei que mistério, tem a pastora Jóson Neto, diz muito isso, velho e gosta de dinheiro, eu depois fiquei velho, eu estou querendo muito bem a dinheiro, para fazer a obra de Deus, mas hoje eu quero dinheiro para fazer a obra, mas todo velho gosta de dinheiro, eu acho que é porque ele está velho, quase não trabalha mais, ele pensa assim, não ganho mais, então alguém tem que botar aqui no meu bolso, então você dá um dinheirinho para o seu pai, para a sua mãe, eu vi um vídeo ontem que eu chorei, um pai tinha um sonho de possuir um Corolla, era o sonho dele, quem foi que viu esse vídeo aí? estava no Facebook, o filho comprou o carro, o pai tinha saído para trabalhar, o pai já de uns quase 60 anos, ou talvez tivesse até mais, porque tem homem que tem mais de 60, e nem parece assim como eu, vocês acham que eu tenho 50, aí ele, quando ele chegou em casa, estava lá aquele carro, com aquele laço, a coisa mais bonita, e o filho dele não se aguentou chorando, e falou, olha pai, o presente que eu trouxe para o senhor, zero quilômetro, o pai dele olhou e disse, não acredito não, ele disse, é o seu carro pai, você não tinha vontade de possuir um Corolla, o pai se abraçou com ele chorando, quer dizer, se você não pode dar um Corolla, dê uma sandália, ele vai andar em cima do mesmo jeito, mas o importante não é o valor do presente, é a atitude, porque seu pai sabe as condições que você tem, sua mãe sabe, sua irmã tem, sabe, né, às vezes você tem uma irmã, cheia de filhos, e ela não consegue comprar as coisinhas para ela, porque o que ela ganha, só dá para dar de comer os filhos, cuidar dos filhos, que a mãe é assim, a mãe compra para o filho, é ou não é irmã? Compra para a filha, e esquece dela mesmo, eu digo que a pastora Jossa Neto, faz muito isso, a pastora Jossa Neto adotou meus filhos como filho, quando ela sai para comprar qualquer coisinha, ela traz presente para minhas filhas, traz para os meus filhos, às vezes não compra nem para ela, mãe é assim, mãe adotiva, imagine mãe natural mesmo, mãe que tem o sangue, né, que carregou seu filho no ventre, mas essa mãe, ela precisa de ter um olhar misericordioso, e a sua irmã também, pastor, se eu estou mandando eu ajudar todo mundo, é todo mundo, porque quanto mais você ajudar, mais Deus vai te dar, você já viu o milagre da multiplicação? É desse jeito, o que foi que aconteceu com o menininho lá? Dos dois pães, dos cinco peixes, aquilo era o lanchinho dele, naquele tempo o lanche era isso, era peixe e pão, o menino estava lá com a mãe dele, era para ele e a mãe comer, Jesus perguntou, tem alguma coisa aí? Tem um menino ali, que traga o lanche dele para cá, olha o lanche, alimentou, cinco mil pessoas, sobrou doze cestos, imagine quantos pãos e quantos peixes, voltou para aquele menino, então quando você tem a mão aberta, para abençoar, você será abençoado, porque está na palavra, Deus tem recompensa para dar, aquele que é cristão de verdade, porque tem muita gente dizendo que é crente, mas o coração é duro irmão, coração duro, não tem dó de ninguém, não tem misericórdia de ninguém, às vezes vê as pessoas sofrendo, mas não sente nada, se você vê as pessoas sofrendo, não sente nada, peça a Deus para mudar seu coração, nós temos que nos compadecer da dor alheia, temos que sentir, você não pode ajudar todo mundo, eu sei que você não pode, mas você pode orar por todo mundo, se você não pode ajudar financeiramente, mas pode ajudar com as suas orações, e as suas orações, vai surtir um efeito até maior, do que a sua ajuda financeira, não deixe de fazer isso, a palavra que eu estou trazendo hoje, para este pocinho de Jacob, para a nossa campanha é, estenda a mão, porque quem está com a mão estendida, tanto dá como recebe, quem tem a mão mirrada, fechada aqui, a benção passa, cai do lado, cai do outro, e ele não pega, agora se as mãos estão estendidas, é duas coisas, a mão estendida, e livre, livre de que pastor, porque tem gente, que coleciona muitas coisas, tem gente, que coleciona selo, coleciona cd, coleciona um monte de coisas, e tem gente, que coleciona palavras amargas, coleciona momentos ruins, na vida, fica com o coração cheio, não porque fulano, tal dia falou aquilo, fulano falou tal ano, eu não esqueço, que a minha mãe, quando eu era menina, porque meu pai, não sei o que, porque não sei quem, vai juntando aquilo tudo, fica com as mãos, tudo ocupado, a mente é ocupada, o coração é ocupado, o Espírito Santo quer entrar, mas não tem lugar, porque está tão ocupado, com tanta coisa, joga essa catrevaia fora, joga essa porcaria fora, que não vai servir para nada, só para te atrapalhar, pastor, tem coisas, que eu não consigo esquecer, muito bem, Deus diz que ele é que, sonda e esquadrinha os corações, diga Jesus, entra aqui, faz a limpeza, faz a faxina, no meu coração, no meu íntimo, na minha alma, Senhor, tira tudo que não te pertence, porque eu não vivo de passado, eu vivo do presente, do futuro que tenho contigo, tira tudo de mim, porque as amarguras, atrapalham você também, a ser feliz, atrapalha ou não atrapalha? Qual é o resultado, de quem vive amargurado? A pessoa conta uma história, ela consegue alguma coisa, fica feliz, tem gente que na hora, que recebe a benção, já se lembra de uma coisa, no passado, a alegria daquela benção, já foi substituída, pela amargura, da lembrança do passado, se Deus diz, que o passado, ele joga, no mar do esquecimento, jogue também, você é filho de Deus, você é imagem e semelhança dele, jogue no mar do esquecimento, se você se lembra, de alguma coisa, com mágoa, se você tem traumas, peça a Deus, para limpar seu coração, nós precisamos disso, vou explicar porquê, quem é que tem casa aqui, levanta a mão, mas quem é que mora, numa casa aqui, do pai, da mãe, de quem, levanta a mão assim, preste atenção, na casa que você mora, se você chegasse, na sua casa agora, depois do pocinho de Jacob, tivesse um cachorro morto lá, um gato, sei lá, a sujeira, coisa fedendo, você ficava lá dentro, não ficava, você ia ter que limpar, assim é o Espírito Santo, o nosso coração, é a casa dele, a palavra de Deus, diz que o nosso coração, é templo e morado, do Espírito Santo, se o nosso coração, está cheio de tudo isso, ele vai ter que limpar, e se ele não conseguir limpar, porque as vezes, tem um cômodo ali, fechado, que a catinga está lá dentro, mas ninguém abriu, para ele entrar, Jesus não é, invasou, ele diz, eu estou na porta, e bato, se você abrir, eu entro, se você deixar, aquilo fechado, ele não vai conseguir, entrar naquela área, da sua vida, muito embora, queira lhe ajudar, e lhe libertar, de tudo aquilo, nós temos que ter, essa consciência, e saber, que nós temos que dizer, Deus, eu te dou legalidade, Deus, eu, com meu livre arbítrio, eu te autorizo, a entrar na minha vida, e tirar tudo aquilo, que não te pertence, para que você, possa ser feliz, sabe por que, porque tem coisas, que você quer se libertar, e não consegue, e a palavra de Deus, diz em Mateus 6,33, que se o filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente, serás livres, só é livre, se Jesus libertar, muitas pessoas, estão presas, o que acontece, na infância, lá atrás, distante, estão presas, e sofrendo por isso, e eu sei, que essa palavra, está falando com pessoas, que viveram isso, porque eu tinha, um trauma danado, de uma surra, que eu levei de meu pai, meu pai, era muito violento, eu era um menino, pequenininho, não tinha nem cinco anos, e ele me bateu, e pisou no meu pescoço, com o pé, levantou minhas pernas, e dava com a corda, por trás de mim, eu pensei, que ia morrer, depois, aquilo ficou na minha mente, como é que meu pai, me bateu com a violência daquela, e logo em seguida, ele me abandonou, com a minha mãe, e tudo, foi embora, contra a mulher, e pronto, aí piorou tudo, e eu fiquei muito angustiado, com isso, e guardei aquilo comigo, muito tempo, sofri muito, a minha mãe falando de amor, e eu guardando, minha mãe falando de amor, e eu guardando, anos depois, muitos anos depois, papai, chega lá em casa, em Goiás, só queria que vocês, tivessem a oportunidade, de ver meu pai, como eu vim naquela hora, uma camisinha, volta o mundo, mostrando, meu pai, um homem de moral, de respeito, mostrando o corpo dele, aquela camisinha, toda velhinha, chega, chega estava transparente, um sapatinho velho, uma calcinha velha, uma bolsinha, trouxe uma bolsinha, e uma malinha, quem lembra daquelas malinhas, pequenas de madeira, antiga, pronto, uma malinha daquela, quando ele chegou, eu morando no centro da cidade, empresário daquela cidade, bem sucedido, quando ele chegou, que eu olhei, magro, tão deprimido, que eu olhei, falei, Deus, aí eu abracei ele, chorei, e ele trazia um menino, que era meu irmão, filho dele, com essa mulher, que largou minha mãe por ele, ele estava indo, de pau dos ferros, para lá, um filho dele, que ele amava muito aqui, tinha suicidado, tinha se enforcado, e ele estava indo para lá, em busca de abrigo, fugindo daquela situação, e eu fiquei preocupado, a minha preocupação, era com a minha mãe, de eu acolher, não meu pai, mas acolher o filho, da outra mulher, eu disse, quer que minha mãe, vai pensar de mim, lá de Goiás, eu mandava dinheirinho, para cá, para ajudar ela, falava com ela direto, e naquele dia, eu liguei para a mamãe, naquele tempo, eu ligava para a casa, dona Lurdinha, da Móveis Lindomar, que era de frente, aí eu ouvia Lurdinha, Lourinha, é Chico do telefone, de Goiás, aí ela, tá bom, aí ela correndo, atender, minha mãe veio cansadinha, e aí meu filho, Deus te abençoe, e tal, mamãe, mamãe, não sei nem como lhe dizer, mamãe, que foi meu filho, que houve, mamãe, papai chegou aqui, seu pai está aí, papai chegou aqui, mamãe, só a senhora vendo a situação, e trouxe um filho dele, com aquela mulher, o que é que eu faço? Eu estava com medo, dela ficar com raiva de mim, ela disse, meu filho, trata ele bem, compre roupa nova para ele, para o seu irmão, abençoe eles dois, trate ele como seu irmão, ele é seu irmão, ele não deve nada, olha, eu quero que você faça por ele, o que eu faria, se eu estivesse aí, e foi assim que eu fiz, naquele mesmo dia, eu fui com a minha esposa, numa loja, comprei 10 camisas, 10 calças, dois patos e sapato, muitas meias, cueca, aquele não tinha nada, comprei para ele, para o meu irmão, eu tinha condição, Deus te dá condição, para ajudar, é uma semente, o dinheiro que Deus, coloca na sua vida, é semente, se você, souber plantar, vai colher, quem não planta, não colhe, e se você, não souber plantar, também, com a mãozinha mirrada, já pensou, se alguém pegar a semente, e cortar em quatro pedacinhos, não vai nascer nada, lance a semente, lance, o que é que a palavra de Deus diz, lance o pão, sobre as águas, e depois de muitos dias, você o encontrará, não deixe, que as vezes, a sua raiva, impeça, a atitude cristã, que o Espírito Santo, está colocando no seu coração, não deixe, de abençoar, aquelas pessoas, que lhe feriram, Jesus disse assim, fazer o bem, somente, a quem lhe faz o bem, ou esperando, alguma coisa, em recompensa, que galardão, há nisso, todo mundo, faz isso, o seu galardão, está em fazer o bem, a quem te faz o mal, olha como é forte, vocês estão recebendo, essa palavra aí, isso é uma palavra, de edificação, para a sua vida, é uma palavra, para que as promessas, de Deus, se cumpram, você, sabe o que é, que você está recebendo, aqui hoje irmão, você está recebendo, um estudo, sobre misericórdia, e generosidade, dentro da palavra, de Deus, para, se existe alguma dúvida, no seu coração, sair agora, não marche, a caminhada da vida, esperando encontrar, alguém caído, que lhe feriu, mas se encontrar, erga a sua mão, e diz, levante, eu estou aqui, para te ajudar, deixe que essa pessoa, sinta Jesus Cristo, na tua vida, Jesus diz, que quando nós, fazemos o bem, a quem nos fez o mal, ele diz, que nós vamos, amontoar brasas, sobre a cabeça, daquela pessoa, o que é, que ele está dizendo, aquela pessoa, vai ficar coçando a cabeça, mas rapaz, como eu fiz tanto mal, a essa irmã, e ela está me fazendo o bem, rapaz, só pode ser Deus, na vida dessa irmã, ele vai ver Deus em você, ela vai ver Deus em você, porque ele mesmo, pensa assim, se fosse eu, não faria, o que ela está fazendo, por mim, aí o que é, que é a opinião do mundo, o mundo lá fora, nós somos crentes, nós vivemos cá, nós vivemos, como Jesus, Jesus disse o que, o meu reino, não é deste mundo, ele disse, eu não pertenço a isso aqui não, nós também estamos aqui, como peregrinos, mas o mundo diz o que, é muito besta essa irmã, olha, a outra fez o mal a ela, e ela está fazendo o bem, o mundo diz que você é besta, e Jesus, tu és minha filha, tu és santa, você deixou meu Espírito Santo, habitar seu coração, venha para cá, que eu quero te abençoar, olha a diferença, para nós, o que é que diz a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a palavra de Deus, diz assim, a nós, crentes, importa ouvir a voz de Deus, e não a voz dos homens, nós temos que ouvir, o que está na palavra, porque a nossa felicidade, está aqui, nossa salvação, está aqui, a direção de Deus, para nossas vidas, está aqui, aquela pessoa, cheia de tempestade, aquela pessoa, que chegava, tem gente, que antes de ser crente, era, meu irmão, era um camburão de gasolina, aonde chegasse, que tivesse fogo, tinha que chamar os corpos, de bombeiros do estado, tudinho, mas hoje, ela não é mais assim, ela carrega dentro dela, a água do Espírito Santo, e aonde ela chega, ela é apacentadora, ela é aquela, que traz a paz, ela dá uma palavra, de calmaria, no meio da ventania, olha que coisa boa, se o nosso Deus, diz a quieta, atimar a calma de tempestade, nós fazemos a mesma coisa, no meio da nossa família, nós que somos crentes, temos que ter muito cuidado, que o diabo, gosta de jogar a gente, no meio de uma confusão, para ver o que é que você faz, sabe por que, que ele faz isso, para os outros dizer, olha, que é porque é crente, está vendo aí, o que é que ela está dizendo, está dizendo para mim, me vingar, está dizendo para mim, me dar outro, que é porque é crente, viu, é crente, aquela pessoa, que você ia ganhar para Jesus, você fechou a porta, do coração dela, com as suas atitudes, mas se você chegar, e dizer, vamos orar, vamos orar, vamos orar que Deus resolve, vamos orar que Deus bota no lugar, vamos orar que Deus abençoa, irmãos, não leve a mal, eu falar da minha mãe, porque eu tenho, dois orgulhos na vida, o primeiro orgulho, eu pareço demais com ela, nem bunda eu tenho, ela também não tinha, até isso irmãos, minhas irmãs, quando me veem de costas, falam, ei Lourinha, vai para onde? que o apelido dela, ela é Lourinha, porque eu sou desbundado, pastora Jóssia Neto, me chama de Lourinha, quase todo dia, porque ela conheceu muito minha mãe, deu muitas maçãs nas pernas dela, mas a minha mãe, ela tinha as atitudes, de uma mulher santa, meu avô morreu aqui, no São José, perto de Jaguaruana, e meu avô, tinha muita terra, o coronel Vicente Pereira, era um homem rico ali, as pessoas diziam assim, a gente sai de Jaguaruana, passa pelas pedrinhas, passa por São José, andando dentro das terras, do coronel Vicente Pereira, de um lado e de outro da pista, a estrada foi aberta, dentro das terras dele, ele morreu, minha avó morreu primeiro, meu avô, os dois morreram, mamãe tratando deles, até morreram os dois, e aí quando meu avô morreu, foram dividir, a família entrou em briga, os irmãos dela começaram a brigar, começaram a brigar por terra, aí marcaram uma reunião, lá em São José, meu avô tinha uma casa boa, uma das melhores casas de São José, era a casa dele, do lado de uma padaria, um supermercado, minha mãe chegou lá, estava a brinca, a confusão, cada um queria a melhor parte da terra, outro queria mais pedaço, outro queria mais não quebra, porque se dividir, perde o rio, perde não sei o que, o rio jogaria para sair dentro da terra, aquela confusão, mamãe chegou e disse, calma aí, eu quero pedir uma coisa a vocês, não faça isso não, faça isso não, papai e mamãe não podem ver não, mas Deus está vendo, não façam isso, eu quero pedir a vocês, que essa casa aqui, dê para Manelito, porque ele não tem casa, nós tudo tem, Manelito não tem, dê essa casa para ele, e não tire dele da terra, que ficou para ele, por causa dessa casa, eu quero dizer para vocês, que a parte que me toca, eu vou doar para vocês, devida para vocês a minha parte, eu não quero nada, na hora, eu estava lá em Goiás, quando eu fiquei sabendo, quase infarto, mamãe deu as terras, eu ia ser fazendeiro agora, mamãe deu as terras, mamãe eu queria o mesmo sítio, minha mãe, meu filho, quando eu parti, eu não levo nada, eu dei as terras, acabou a briga, ficou todo, olha, ficaram todo mundo bem murchinho, murchinho, eu digo, e quiseram a terra, quiseram, mas mãe, dividiram para eles a terra, mas mamãe pacificou a família, sabe qual é o resultado? Dos irmãos dela, não tem mais nenhum vivo, ela morreu tudo, não tem mais nenhum vivo, inclusive minha mãe partiu para a glória, agora eu pergunto para vocês, será que essa atitude dela, de ter feito isso, não está escrito não no livro? Hã? Lá no livro? do Senhor? Está escrito lá irmãos, tudo que a gente faz aqui, a palavra de Deus diz, que o amor ao dinheiro, é a raiz de todo o mal, não é você ter o dinheiro, se você tem o dinheiro, para abençoar pessoas, maravilha, mas amar ao dinheiro, é quando você, ou foi que Deus disse, que você não pode amar Deus, é a mamão, aqui eles tem gente, que ama mais o dinheiro, do que a Deus, aquele jovem rico, perdeu a salvação, quando Jesus diz, vai vendo tudo que tens, e vem e me segue, Jesus não estava dizendo, para seguir ele, tem que ser pobre não, porque na Bíblia, tem homens muito ricos, Jesus estava dizendo, você tem que acabar com esse amor, que você tem o dinheiro, como ele não quis acabar, perdeu a salvação, então nós temos que viver dessa maneira, eu quero deixar essa palavra, para a igreja, hoje a direção, que o Espírito Santo me deu, foi uma palavra, de edificação, para que você saiba, que tudo que você faz, está no livro da Bíblia, só para encerrar, vamos abrir em Apocalipse, só para fechar, para a gente orar, só para respaldar, o que eu estou pregando, o que eu estou dizendo, para a igreja, Apocalipse capítulo 20, eu não sei se vocês gostam, da maneira que eu prego, mas eu gosto muito, de pregar ensinando, eu quando vou dormir, eu boto uma pregação, em pastores que ensinam, Hernandes Dias Lopes, gosto, gosto de Juan Ibi Palharim, gosto de vários deles, que pregam ensinando, que eu aprendo, a palavra é para ser aprendido, para ser guardado no coração, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, a seguir, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença, fugiu a terra, e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, está falando das grandes autoridades, e dos humildes, que estavam diante do trono, para que, para ser julgados, e abriram-se o que, os livros, então não é um não, tem vários, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, está vendo, esse livro, não está escrito nosso nome, como salvos, e os mortos, foram julgados, pelas coisas, que estavam escritas, nos livros, então nós temos, o livro da vida, onde está nosso nome de salvo, e temos os livros, onde são escritos, nossos atos, atitudes, o que fazemos, de bom e de ruim, porque diz assim, olha, diz assim, e os mortos, foram julgados, pelas coisas, que estavam escritas, nos livros, segundo a que, suas obras, então eu quero, só deixar essa palavra aqui, para dizer assim, tudo o que nós fazemos aqui, é escrito, porque que Deus escreve, é para não esquecer, não, é para ficar registrado, sabe o que vai acontecer, no dia que eu chegar lá, eu e você, estudem, nós estudem lá, todo mundo lá, a palavra de Deus, vai dizer, tal dia, assim, 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 você fez isso, 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 tal dia, eu coloquei um homem faminto, na tua frente, para você alimentar, e você não alimentou, foi o que Jesus disse, tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, estive preso, não me visitaste, senhor, que dia foi, que aconteceu isso, eles estavam pensando, que era o próprio Jesus, ele disse, o que fizer, um daqueles pequeninos, está fazendo a mim, a parábola, de Lázaro, e do rico, Deus colocou Lázaro, na porta do rico, diz a palavra, aquilo o rico, passava, por cima dele, e não ajudava ele, por isso, que o rico, foi para o tormento, e Lázaro, para o seio de Abraão, então, nós temos que ter, hoje, a palavra de Deus, é dizendo, tenha o seu coração, bom, livre-se, de tudo aquilo, que tende a levar você, para a maldade, tenha o seu coração, o mundo jaz no maligno, mas nós somos salvos, e já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós, então, vamos viver, dessa maneira, coração bondoso, generoso, amigo, perdoador, coração compreensivo, quando alguém dizer, algumas palavras, que lhe machuca, você fala, porque está com raiva, você me ama, porque está com raiva, olha para lá, vem amor, vamos orar, vamos ficar de pé, hoje, Deus está na brisa, aqui hoje, Santo Deus, Eterno Pai, Paisinho querido, Deus amado, nós agradecemos, por esta palavra, que nos edifica, nos ajuda, a colocar em prática, tudo o que o Senhor, nos ensina, tudo a praticarmos, aquilo que o teu Santo Espírito, nos ensina, Pai, nós queremos, somente, o que vem de ti, nada, Senhor, que não venha do Senhor, nós queremos, abençoa, nossos irmãos e irmãs, que estão conosco, nesta campanha, enche-os da tua santa, e maravilhosa presença, enche-os da tua bondade, da tua misericórdia, a tua palavra, é lâmpada, é luz, nos ilumina, com a tua palavra, e nos ensina, a viver a tua palavra, é isso Deus, que pedimos, e agradecemos, em nome de Jesus, igreja, somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores, nós vamos continuar vencendo, pelo sangue de Jesus, que o amor de Jesus, o poder de Jeová, e as maravilhas, do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, e a igreja edificada, diz amém, Deus abençoe a igreja, até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.